No Mixed Chips de hoje, a gente vai olhar um novo grupo de painéis chamado Grupo de Painéis de Eventos. Esse grupo de painéis, ele traz alguns painéis que vão ajudar muito na gestão da frota, focando exatamente nos eventos. O primeiro painel, ele tem os eventos que afetam a pontuação dos motoristas. Então, vocês vão definir quais são os eventos que estão relacionados com a pontuação dos motoristas. E aí o painel mostra ao longo do tempo qual é a tendência. Fica muito fácil de ver onde é que está piorando, onde é que está melhorando. No caso desse cliente, a gente teve um aumento expressivo na marcha lenta excessiva e na freada brusca na sétima semana. Depois nós temos um outro painel, onde vocês vão selecionar quais são os eventos relacionados a custo. E nesse caso aqui, o cliente selecionou alguns eventos que estão relacionados ao consumo, por exemplo, o pedal do acelerador acima de 75% e alguns eventos de manutenção, por exemplo, como a alta temperatura do motor, do fluido de arrefecimento. E nesse caso aqui, o evento mais crítico é o evento do pedal do acelerador, que vem continuamente se mantendo muito elevado. Depois nós temos um outro painel, onde a gente só tem os eventos relacionados a risco e segurança. Nesse caso, o cliente selecionou a freada e a aceleração brusca. E a gente pode ver que a freada brusca é o pior evento. Por fim, nós vamos ter os valores médios dos eventos, para que vocês vejam a severidade deles. E aqui, no caso, o cliente está enxergando os excessos de velocidade. Aí vocês podem ver uma curva que mostra os eventos de excesso de velocidade em uma faixa entre 85 a 87,5 km por hora. Além da severidade, a gente pode ver a duração dos eventos. Então, nesse painel aqui, nós temos a duração dos eventos. E aqui nós podemos ver que o evento de marcha lenta excessiva teve uma piora em duração muito grande na última semana. Depois disso, nós temos uma tendência dos eventos ao longo do tempo, que é esse outro painel. E aqui nós conseguimos enxergar que o evento de freada brusca é o evento que é mais comum nessa fraude. Aí, para conseguir olhar em detalhe, em qualquer dos painéis, vocês podem ir clicando. E aí vocês vão começar a descer no nível de garagem. E aí eu posso facilmente identificar que tem algumas garagens que têm muito mais eventos que os outros. Dentro da garagem, você pode clicar de novo e vai enxergar os motoristas. Então, fica muito fácil de ver que, nesse caso, tem dois motoristas que têm uma quantidade muito maior de eventos do que os outros. Então, é muito rápido e fácil de ver onde que a gestão deve atuar, fazendo o retreinamento e a reciclagem dos motoristas que estão tendo mais dificuldades. Espero que essa ferramenta seja muito útil para vocês na gestão da frota para conseguir melhores resultados. Tchau, tchau.